Lua! Vamos lá, vamos lá, vamos com tudo, vamos com tudo, vamos com tudo. Tô tentando rodar o cara lá, mas que tudo. Roda. Roda sim, senhor. Como assim? O XF tá mais rápido que o T20, né? Aê, rodei. Eu também rodei junto, mas recuperei. Ai! Errei. Eu fui de tia, não fui de prima. Hãããã. Sou engraçado, né, velho? Já. Que merda. Daviãã. Não vai naão. Caraca, tô muito rápido. Ai, tô muito rápido. Meu pássaro. Ai, caraca. Ai, vai. Só pega. Pega. Só pega. 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 Ah, pegou. Graças a Deus. Nossa. Ajudar com o quê? Uai, velho. Você sobe acelerando e desce soltando. Sobe acelerando e desce soltando. Na hora que você estiver subindo, você acelera. E quando você estiver descendo, você solta. Subindo, acelera. Descendo, solta. Passou? Passou? Eu sei. Nossa, cara escroto, mano. Que cara escroto. Eu ia passar. Ele parou. Ele parou bem na minha frente, porque ele já estava restaurando. Ele parou bem na minha frente, assim, só pra eu não passar, mano. Ah, velho. Nossa, cara escroto. Agora eu não passei. Nossa, que raiva desse cara. Na moral. Quatro. Oh, na boa. Que raiva desse cara, mano. Não, mas esse cara aqui. Eu ia passar ele. Ele foi lá e parou na maldade, mano. O que? O cara vai passar de novo, mano. Ah não, ele ainda está aqui. Ele ainda está aqui. Ele ainda está aqui. Fodinho. Ferra ele, ferra ele, ferra ele. Eu quero ferrar com ele, quero ferrar com ele, quero ferrar com ele. Ferrei com ele, ferrei com ele. Estou em primeiro, estou em primeiro. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Eu vou ganhar. Ganhei. Uhul. Só não explode. Isso. Oh yeah. O cara ferrou comigo, eu também ferrei com ele. Nossa. Eu ferrei com ele no bonito, porque o T20 é muito mais rápido do que o XF. Aí eu fui lá e bati ele duas vezes no meio do espiral. Oh yeah, galerinha. Oh yeah. Eu não sei, posso só. Nether, velho, você tem que flipar, mano. Nossa, mentira que ele vai fazer isso. Galera, eu já vou finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se possível comentar. E até a próxima. Tchau.